Sim, vamos que vamos! Semana decisiva para o Vascão! Domingo é dia de decisão, está conhecendo o meu canal peço aquela moral para você se inscrever, é só apertar esse botão vermelho e agora temos novidades estou fazendo os shorts, são os vídeos curtos, trazendo informação para vocês a qualquer momento quando sai alguma notícia ali de muita importância para vocês, então se inscreve, deixa aquele joinha que ajuda muito o canal e ó, sininho ativado, sininho ativado é muito importante para você receber a notificação e já ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão! Semana muito decisiva para o Vasco da Gama Paulo Brax esteve fazendo o pronunciamento hoje, no qual ele esteve colocando os píngulos falando a respeito de como os jogadores sentiram aquela partida contra o Sampaio Corrêa olha Paulo Brax, quem muito sentiu e sente até hoje inacreditável o torcedor vascaíno esperamos Paulo Brax que você monte um time muito bom, um time competitivo, um time decente que é o que o torcedor vascaíno mais anseia todos os dias e Paulo Brax em seu pronunciamento avisou que o Vasco irá para São Paulo na quinta-feira três dias antes daquela partida mais importante do Vasco na temporada segundo ele, os atletas e os membros da comissão vão estar focados ainda mais para essa final esperamos que assim seja agora uma coisa que nós já sabíamos era que André Santos estava jogando do sacrifício no último jogo André Santos sentiu dores lá no jogo contra o Criciúma no tornozeiro fez um tratamento intensivo e foi no sacrifício para a partida de antes Sampaio Corrêa olha o André continua sentindo dores e vai mais uma vez o sacrifício contra o Ituano esperamos que você André esteja 100% e um outro problema, um fantasma é o Yuri Lara também está fora de forma física porque Alex, o Camisa 5 tem jogado com dores no pubis há três semanas não foi à toa que ele começou o último jogo na reserva gente, há uma semana que cabe para nós ela está devagar, ela não passa e agora, Deus nos acuda nós sabemos disso que Deus nos abençoe para essa final do fim de semana que o Vasco terá com o Ituano por enquanto, tem julgamento contra o Esporte na terça, na quinta não é tapetão do Vasco, quero falar mais uma vez é questão de lei, é questão de regra a ser seguida é isso que eu quero deixar bem claro meu amigo, minha amiga, um forte abraço vamos que vamos